Acerca das disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJG sobre o tabelionato de notas, julgue o item que segue. Ao tabelião é vedado fornecer documento ou traslado com o conteúdo do ato incompleto sem ordem judicial, salvo certidão narrativa sobre a situação, indicando o negócio jurídico inicialmente pretendido e a circunstância que o invalidaria ou em que se deu a negativa de assinatura pela Partigo do Instrumento Público Iniciado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 354, parágrafo 2º. Ao tabelião é vedado fornecer documento ou traslado com o conteúdo do ato incompleto sem ordem judicial, salvo certidão narrativa sobre a situação, indicando o negócio jurídico inicialmente pretendido e a circunstância que o invalidaria ou em que se deu a negativa de assinatura pela Partigo do Instrumento Público Iniciado. deothil as módulo, outργaçable e-agre 중국o Iniciado ou em que se deu a ver? ou aplicar as módulos ou em que se deu a indicado a partir de مению remain childe ou com o motorismo ou em que se deu a SF de violência beam em que se deu a descñar financiar o chamado Feligo do Instrumento Paraná